Vamos ver aquele uso do do e do does, né? A gente tinha feito uma aula duas semanas atrás sobre o do e o don't, né? O don't e o doesn't, né? O uso do verbo auxiliar do. Eu já tinha passado na aula anterior como é que a gente usa o do na interrogativa também, né? Eu não tinha visto que ele traz em outra aula. Mas é aquele mesmo esqueminha, né? O do, ele é um verbo auxiliar, né? A gente sabe. Então, esse verbo auxiliar, ele não tem tradução. Então, assim, ele serve pra negativar uma frase, né? Então, colocar a frase na negativa. Então, fulano não gostou da comida, né? Fulano não trabalha aqui. Então, ele é um verbo que serviria na negativa como um não, né? E na interrogativa, ele serve pra fazer a pergunta. Então, ele não tem tradução literal, né? Então, ele serve pra perguntar. Ele não tem tradução. Ah, mas por quê? Porque Deus quis, né? Quem inventou o inglês, inventou o verbo auxiliar. Então, por exemplo, eu vou voltar no not, né? No don't. Então, assim, eu não trabalho aqui. Eu vou dar um exemplo. Aí, por que a gente não escreve I not work here? Ou I am not work here? Não existe. Porque, primeiro que I not não existe, né? Por mais que no português a gente fale eu, não, né? No inglês não dá pra pensar em português. É por isso, né? O inglês é uma língua que tem uma... A vertente dele é completamente diferente da do português, né? A gente é latino. E o deles é anglo-saxônico, né? Então, I not pra eles não existe, né? Por isso que eles usam I don't. E por que que não é I not work? I am not work. Primeiro que o am, o are e o is, eles são o verbo be, né? O que que significa o verbo be? Ser ou estar. Ser ou estar, né? A gente fala ser ou estar, mas ele significa ser, né? Ele é o infinitivo do ser, né? A gente, no inglês, ele é uma língua que a gente exige interpretação, né? Tanto desse caso, né? O am, o caso do do, do don't. E também o caso, por exemplo, do you, né? Tem you pra tu e you pra vocês, né? Então, ele é uma língua de interpretação. Então, você tem que ler o resto da frase pra você saber o que precisa ou o que tá se passando, né? Então, nesse caso aqui, né? Eles trouxeram o do de pergunta, né? Então, o do, ele sempre, vamos fazer a formulinha, né? Vou colocar aqui, interrogativa. A formulinha é do ou das, mais pessoa, mais o resto da frase, né? Então, é assim que usa pra fazer a pergunta. Aí, por que, professora, que usa o do? Porque o do, como eu já tinha dito... Primeiramente, ele é um verbo sindical, ele serve, né? Pra interrogativar, né? Por falar da interrogativa. Ou pra negativar uma frase. Agora, tem um adendo, né? Do, lembra que a gente tinha visto? Então, o do, ele é utilizado para a pessoa. Why, you, we, they. O does, ele é utilizado para as terceiras pessoas do singular. Acho que a gente já tinha visto isso, né? Então, o does. Então, quais são as terceiras pessoas do singular em inglês? Qual tá faltando ali? A terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular. Do does and did? Não. Quais as pessoas? A pessoa, ah, tem you, you. Quais são as terceiras pessoas? É o ele, né? O ela. Ou aquilo, né? Essa é a sua... É que eu não sei se vocês aprenderam isso na escola ainda, dependendo da idade. É o ele, em português, né? O nosso é he, she, it, né? Então, sempre tem essa diferenciação aqui. Pro he, she, it, né? Sempre... Eu vou mutar, então. Ele não parou. É que esquece que o microfone está ligado, né? Então, mas a gente estava ouvindo o Yuri cantar o lá, né? Agora é pronto. Pronto, agora é... De nada. Então, agora eu já esqueci tudo o que eu tinha pra falar. Então, né? Lembrar. Então, a terceira pessoa... A terceira pessoa, a gente sempre usa o does, né? Mesma coisa quando a gente tinha visto aquele cap... Tá bom também escutar a aula? Oi? Tá bom também escutar a aula? Dá pra estudar a aula? É. Tá. É que eu quero aprender. Pode aprender. Então, o does é sempre, né? He, she, it, né? Tem que sempre lembrar disso. Então, eu vou ler aqui alguns exemplos. Então, do I work? Então, eu trabalho? Você viu a pergunta, eu trabalho? Lembrando que eu sempre falei pra vocês, e eu falei na aula que eu fiz isso, né? Eu passei a interrogativa também. Que no português, a gente usa entonação pra fazer a pergunta, né? E no inglês, eles usam o do ou o will, depende do tempo verbal que a gente está utilizando, né? Então, nesse caso, o do, ele é utilizado pra simple presence, né? Que é o presente. Então, esse é o método que eles sabem que a pessoa está perguntando. Eu não sei quem é. Deve ser o irmão dele, né? Tem gente que liga e sai. Então, aqui, outro exemplo. Do you work? Você trabalha? Então, esse do, ele não tem tradução literal no português, né? Mas ele é pra fazer a interrogativa da frase. Does he work? A gente consegue ver a diferença aqui, né? Então, ele trabalha? Does. Lembrar do does pra he. She is. Se for Paula. Does Paula work? Se for o Clayton. Does Clayton work? Porque, né? Seria ele ou ela, né? Você precisa de cachorro. Does dog work? Né? Então, o cachorro trabalha? O cachorro trabalha? O dog é it. Aí, o do we work, né? Então, a gente trabalha. Lembrar que o we é a gente, né? Então, por exemplo, Bernardo and I seria o we, né? Felipe and I, que é o meu namorado, seria o we. Me and my mom seria o we. E assim por diante. Do you work? Seria o vocês, nesse caso, né? Então, vocês trabalham. E do they work? Seria, né? Eles trabalham, né? Que they, eles. Tem uma boa mensagem? Oxi. E a resposta, né? A resposta pra isso, se for na positiva. Why? Tem alguém na waiting room? Se a gente tiver falando sim, por exemplo. Do you work at jumper? Né? Você trabalha na jumper? Yes, I do. Ops, eu escrevi tudo. Yes, I do. Se eu não trabalhasse? No, I don't. Já o Bernardo. Does Bernardo work at jumper? No, he doesn't. Né? Essa é a resposta. Ou he does not. Então, não, ele não trabalha. A gente pode, né? Como aqui tá escrito no livro, né? Tem a short answer, né? Que é a resposta curta e grossa, né? Tipo, do you work at jumper? Yes, I do. E a gente tem a resposta por extenso, né? Do you work at jumper? Yes, I do. I work at jumper, né? Ou, yes, I work at jumper, né? Pode ser dos dois jeitos. Opa, cadê? Ui, cadê? Aí. Então, aqui nas cinco, eu vou dar uns dez minutinhos pra vocês fazerem. Lembrar que se tá o nome de fulano, né? Você tem que lembrar que fulano é ele ou ela. Aí você tem que lembrar lá dos subjetos first, dos subjetos pronouns, quais são, né? Então, por exemplo, Peter. Peter é ele. Ele é quem em inglês? É he? É she? É it? E assim por diante. É, o meu livro tá arriscado. Quantos minutos, prof? Acho que uns dez minutos vocês conseguem fazer, né? Eu vou printar isso aqui. Ê, minhas faturas fecharam. Dez reais cada. Eu moro? Eu moro em realeza. Mas eu não sou daqui. Eu sou de São Paulo. Como que você não é doido? Graças a Deus. Imagina, fala, caro? Você fala, caro? Eu sou de São Paulo. Eu vim pra cá fazer faculdade. E acabou tendo que fazer aula pra alunos. Eu gosto. Eu queria ser professora de inglês. Quando eu fiz os cursos de inglês, eu fiz até o post-advanced 1, né? Então, eu fiz até o post-avançado 1. O post-avançado 2, ele dava o certificado de professor. Eu, na minha ignorância dos 15 anos, falei, eu nunca vou ser professora. Daí, eu não quis fazer. A infidesta, né? Mas aí, agora, pra ganhar uns troquinhos, a gente trabalha, né? Não tem problema. Eu trabalho na UF também. Eu trabalho na patologia. Aqui, os casos de Covid, eu acho que eles estão super notificados. A senhora ensina por dinheiro. Quem não se pronuncia é cúmplice. É. Aqui, os casos de Covid, eles estão... Aqui tem... Acho que deu 15, né? Mas eu acho que deve ter mais. Daqui a pouco, não tá fazendo teste, né? Subnotificado é quando eles não notificam. Por exemplo, eu tô com Covid, mas aí eu vou no médico e ele fala que eu tô com síndrome respiratória aguda. Que é a mesma coisa. Daí, isso fica subnotificado. Seria não notificado, né? Não manda pra vigilância lá do hospital ou da cidade. Mas eu não sei também, né? Não trabalho nessa área ainda. Mas na UF a gente tá fazendo teste, né? Quem quiser fazer teste. É que assim, né? Eu tô vendo que vocês estão falando que tem muitos casos, né? São só poucos, mas pro tamanho da cidade são bastante, né? É que assim, por exemplo, eu pego o Covid. Daí eu posso ser assintomática, porque a gente é tudo jovem ainda, né? Daí eu vou... Aí eu vou na jumper, daí eu vou no mercado, daí eu vou ver minha sogra, daí eu vou pra faculdade. Então assim, isso infecta outras pessoas, né? A pessoa pode não ter os sintomas ou pode achar que é uma gripe. É ficar sem saber, né? É, daí a gente fica sem saber. E aqui, em realeza, por exemplo, eu acho que a maioria dos casos são subnotificados, né? Por isso. Porque são assintomáticos, né? Não tem sintoma. Acho que teve um moço aqui que ele foi pro UTI. Só. Minha mãe não acreditava muito no Covid. Aí o Bolsonaro pegou ela. Ó, meu Deus! É, né? Então, eu, assim, na veterinária, esse vírus, esse vírus, ele causa indiferentes, tipo assim, se afeta, se infecta, né? Ave, ele causa uns sintomas parecidos com o urbano. Se ele pega cachorro, ele causa tosse, né? Tosse dos caninhos que falam. Se pega gato, causa pife, né? Pife é peritonite infecciosa e cânico. Gato, né? Do gato. Que linda. E daí, ó, o gatinho tem falha no fígado e daí junta ali, na barriguinha dele, ele fica todo amarelo. Mas tudo isso tem tratamento na veterinária, né? Oi! Oi! É, eu acabei de pesquisar aqui, né? E aqui tá escrito. São 36 casos suspeitos de coronavírus monitorados em Santo Antônio. Tá ficando? Nossa, é bastante! Vocês são fronteira ainda, né? É. Mas quantos aí vocês estão fechados? Deve nem estar, né? Estão tudo procurando agora. É mesmo, hein? As aulas, acho que, por exemplo, na faculdade, as minhas aulas não vão voltar até... Mas eu não me preocupo com os meus pais, se eu sou longe. Professor, eu tô copiando aqui. Precisa copiar, né? Você só coloca a Aia, o Duvas, o Duvas, o Duvas... O Duvas... Agora eu já copi. Tranquista é uma cidade pequenininha, né? Os meus pais, eles moram... Um mora em São Paulo e outro mora em Sorocaba, né? Minha mãe mora em Sorocaba. E lá teve um boom de 400% de aumento de casos. Caralho. Eles liberaram o centro da cidade, né? Só que lá não é tipo igual aqui, que tem uma rua de centro da cidade. Que ótima ideia. Aí eles liberaram o comércio. E o que eles fizeram? Bloquearam os ônibus. Por exemplo, o ônibus sai de Duvas em Duvas horas. Aí o que vai acontecer? A gobernação. É mesmo. Já terminaram? Sim, porque eu acabei de terminar. Todo mundo já terminou? O Eduardo, é qual o Eduardo, por favor? Que é professora. Você e o Eduardo, qual? Tem dois Eduardo. Eduardo e o Tomás, professor. Ah, tá bom. Obrigada. Dinário. Eu também acho que o motorista de ônibus corre muito risco, né? Lá em Sorocaba, eles iniciam a trabalhar as caminhões. Aí eles terminam meia-noite, né? Então, imagina quantas pessoas me passam. Mas dá uma quantifaria, que eles fazem. Eu acho que se todo mundo ficasse trancado em casa, aqueles 15 dias, um mês, né? Todo mundo ficasse quieto. Eu acho que hoje estaria muito melhor, né? A Jumper já voltaria a abrir, assim, pra universidade, a faculdade e tudo mais. Mas o povo já começa, né? O que a gente vai fazer? É que quem recebe esse auxílio, sai. Tipo, eles não estão nem aí pra ficar em casa. É, né? Conforme. É que tem muita gente também perdendo emprego por causa disso, né? Eu acho que todo mundo deveria ser respeitado, na verdade, né? É, e ainda mais que tem muita gente no grupo de risco. Daí, assim, não tem medo. É, tem gente que não tem nem aí mesmo, né? Eu acho que todo mundo deveria respeitar, né? Deveria usar máscara, não ficar comendo a escolha. Mas eu vou no mercado e não ficar pegando tudo, né? Vou lá, passar a mão no nariz e vou pegar tudo. Tchê! É, lá em São Paulo, tem que estar sempre aproveitados, viu? E vamos pro centro da cidade. Vamos corrigir? Oi? Tô fazendo uma aula. Ô, Bruno. Hã? Não. Ô, Bruno. Oi, diga. Tá vendo? Vai lá nas câmeras. Lá, mostra a imagem. Tá vendo um ponto... Tá vendo um ponto vermelho aqui no meu queixo? Não, tá escuro. Você tá contra a luz. Diga, o que que é? Caiu? Foi onde é que eu fiz o ponto. Tirei... Segundo. O que aconteceu? Eu lembro que você tinha me falado, eu esqueci, já. Por que que você tava andando de bicicleta? Ué, porque era domingo? O Bernardo, ele é uma pessoa precavida, ele ia usar máscara dentro de casa. É óbvio. Você viu? Tem que ser... Eu bebi que passei todo dia. Vamos corrigir, a gente vai estar conversando. Então, na A, como ficaria? Do, do... 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 Isso mesmo. Does she take the bus at 7.30? Então, ela pega o ônibus às 7.30? Does she, né? Depois a gente conversa mais um pouquinho. Conta. Na B. A B é do outro. O Bernardo, o outro Bernardo, ele tem 300 nomes, né? Então, eu não vou falar em nada. Na B, qual ficaria? Do ou da? Do. 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 Do you walk in the park on Thursdays? Então, você, né? Anda no parque às quintas-feiras. Vocês estão vendo que aqui também tem as preposições, né? At 7.30, né? Para horário. On Thursdays, que é para o dia da semana, né? Nascer. Qual ficaria? Do ou does? Nascer. Do. Do. Isso mesmo. Do they drive to São Paulo on Sundays? On Sundays. Vocês estão vendo, né? Então, eles vão para São Paulo nos domingos. Eles dirigem para São Paulo, na verdade, né? E o povo do interior vão tudo para São Paulo. O povo, tá? Na D. Do ou does? Do, né? Do we play baseball well? Então, peraí. Então, a gente, né? Joga baseball bem? Então, a gente joga baseball bem? Não sei. E. Eu não sei jogar baseball. Eu só sabia jogar baseball pelo Wii. Hoje, ele não tem mais esse videogame do Wii. Eu não sei mais. Na E. Do ou does? Does. Does. Isso mesmo. Does he ride a beautiful bicycle? Então, ele dirige, né? Uma bicicleta. Dirige não, né? Eu já tinha falado para vocês que ride, né? A gente não tem uma palavra certa, né? Seria andar de um jeito montado, né? Então, montado seria a questão de assim, né? Então, seria andar, né? Então, ele anda numa bicicleta bonita. Na F, qual ficaria? Does. Does. Isso mesmo. Does it work? Então, isso funciona? It is, yes. It is a good computer. Sim, isso é um bom computador. Na G. Qual seria? Do. Do. Isso mesmo. Do I eat fast? Então, eu como rápido. Eu achei que seria do mi. Mas eu acho que isso é outra regra. Não, o mi, ele é quando você recebe a ação. Então, quando você está recebendo a ação. Então, por exemplo, eu amo ele, né? A gente falaria assim, no português, né? No inglês ficaria I love him. Ou eu me amo. I love me, né? Aí, são os que recebem a ação. Geralmente, eles vêm no final da praça. Da, da. Qual ficaria? Do ou does? Does. Does. Does Anna get up late? Então, a Ana levanta tarde. Na I. Qual ficaria? Do. Do. Isso mesmo. Que John and Will, né? São eles. They. Então, do John and Will sleep at 10 p.m. Então, o John, you will dorme às 10 da noite. Lembrar que o p.m. é a partir do meio-dia até 11h59, né? E o a.m. é da meia-noite até as 11h59 da manhã. Na J. Qual seria? Do ou does? Do. Do. Do you drink coffee at 7 a.m.? Então, você toma café às 7 da manhã? Na K. Your father. Hã? Does. Isso mesmo. Does your father read the news? Então, seu pai lê as notícias. Seu pai seria ele, né? E na L. E na L. Qual seria? Do ou does? Does. Does. Isso mesmo. Does Peter go to work on Mondays? Oi. Oi. Eu tenho um colega aqui de realeza, da faculdade, que o nome dele é, se escreve Peter. Mas como os pais dele não sabiam falar inglês, ficou Peter. Igual do Peter Pan. Agora, deixa eu ver a 6h aqui. Conversation. Ah, tá. Seria pra vocês fazerem em pares, né? Mas não dá pra ser em pares. Mas cada um faz o seu. Então, assim. Eu vou fazer essa pergunta e você responde, yes, I do, ou no, I don't, né? Nessa primeira parte aqui. Quando perguntar what time, vocês colocam as horas, né? Lembra que a gente tinha estudado as horas semana passada? Então, né? Lembrar da preposição do at e a hora lá, tá bom? Então, aqui. Do you study on the weekend? Então, você estuda no fim de semana? Yes, I do, ou no, I don't? No, I don't. No, I don't, né? Quem não estuda, né? Na verdade, o Bernardo e o Muri, a Isabela, eles estudavam, né? No fim de semana, agora passou. Ué. Então, agora, já que ninguém estuda no fim de semana mais, vocês colocam não. Ah, então. Quem estuda, né? Quem tem escola ou outros cursos, coloca ali essa aí. Agora, ele pergunta embaixo. What time do you study English? Então, que horas você estuda inglês? Então, eu vou dar esse exemplo, né? As outras não vocês vão fazer. Então, por exemplo, hoje é quinta, né? On Thursday. Thursday. At. Eu vou colocar fixe, né? Fixe no rest e at, né? Então, eu estudo, né? Gente, vocês, no caso, estudam inglês. On Thursday, nas quintas. At. Six and a half, né? Half past six. Ou six thirty. P.m. Então, é só o horário da aula de vocês, né? Cô? Posso passar? Posso passar? Posso passar? Super. Cara, com maior vergonha. Tchau. Ai, ai, ai. Então, vamos para a próxima. Do you drink coffee for breakfast? Então, você toma café, de café da manhã, né? No seu de jejum? Quem toma? Yes, I do. Quem não toma? No, I don't. Né? Yes, I do. Eu, no, I don't. Eu não posso tomar café. Se eu quero falecer no dia, eu toco café. Não posso tomar. Vou dar. A professora sabe por que a galinha foi presa? Não. Vou falar. Ai, ai. Falou aqui, né? Na próxima. What time do you eat breakfast? Então, que horas você come o seu café da manhã? Então, quem toma café da manhã, por exemplo, sempre vai ter os que não toma café da manhã, né? Quem não toma café da manhã, coloca assim. I don't eat breakfast. Quem toma? Ai, vocês colocam um at e um horário em lá. Quem toma às sete da manhã? Seven a.m. Quem toma às onze da manhã? Eleven a.m. Quem não toma? I don't eat breakfast. Eu não costumo também tomar café da manhã. Mas é porque eu tô... Eu tô de regime. Estou querendo emagrecer. Aí eu pulo a recepção mais importante do dia. Olha que jeito. Eu estou gorda. Não é nada. Por que você não tá acostumado? Acorda muito tarde? Ou é porque... O meu namorado também é assim, o Felipe. Ele não toma porque ele fica, acho que com o estômago pesado. Sei lá, fica com ansia. Eu não sei. Eu não tenho problema nenhum com o mesmo. Mas eu não costumo comer. Tá, vamos passar pra outro. O meu tempo tá acabando aqui. Vou ter que mandar outra reunião pra vocês. Do you watch television in the evening? Então, você assiste TV de tarde e noitinha? Você assiste TV de noitinha? Quem assiste, yes, I do. Quem não assiste, no, I don't. As you have seen. Oi. Yes, I do. É, eu assisto de vez em quando, quando a mãe deixa. Ah, então você fala sometimes, I watch. O quê? Oh, sometimes, I watch. É que se não for sim ou não, né? Às vezes você assiste. Mas é melhor eu colocar sim ou não, porque tá na aula, né? E daí é a próxima. What time do you go to bed? Né? Então, que horas vocês vão pra cama? Pra dormir. Então, eu vou falar o meu. At 11pm. Ops, eu escrevi S. Quem vai mais cedo? Lembrar, né? Que as horas, né? Não esqueci de falar, porque não tava na aula passada. É dividido em 12, né? Então, se é 12, tipo, 11 da noite é p.m. As horas da manhã é iam. Mas pronto, na quarentena eu não saio da cama. Na hora de dormir é bad time. Oi? Na quarentena eu não saio da cama. Tem que sair, senão fica depressivo. Na hora de dormir é at that time ou at sleep time. Isso é hora de dormir. Vamos, que eu só tenho dois minutos aqui. I have to do. Na próxima. Do you wake up at 6am on the weekend? Então, vocês, né? Você acorda às 6 da manhã, nos fins de semana? Quem acorda? Yes, I do. Quem não acorda? No, I don't. Tenho a dó. No, I do. Acho que a maioria não acorda, né? Só quem trabalha. Yes, I do. Eu também. Não acordo 6. Acordo 6 e meia. Seu trabalho. E a última ali. O Otário. Oi? Às vezes eu acordo 6 e meia. Dia de semana. Tipo, meu pai tá em casa. Daí eu acordo, né? Daí eu sei que se eu falar pra ele que eu ia ficar acordada, ele não ia deixar. Daí eu ficava no meu celular, eu vou ali e fico embaixo da coberta, imagina. Poxa, por que acorda cedo? É, eu sou louco que você fica acordando cedo, pode te ter bem, falando que eu ia ficar com a minha casa. Eu vou falar isso. Depois eu aguento e a gente conversa. What time do you wake up on the weekend? Então, que horas você acorda, né? No fim de semana. Então, fim de semana, por domingo, né? Eu, por exemplo, acordo 9, né? That's 9 a.m. Quem acorda mais cedo, coloca mais cedo. Quem acorda mais tarde, coloca mais tarde. A prova, eu vou apanhar mais cedo. Por aí? Tá. Quem falou um, não falou em cima do outro? Peraí, quem falou o quê? Como é que eu falo mais cedo e mais tarde em inglês? Mais cedo é early. E mais tarde é later. Eu não entendi, professora. Mais cedo. Early. I wake up early. Então, eu acordo cedo. Early. Mais tarde, né? Eu acordo mais tarde. Later. Não. Later. Early. Eu acordo às seis da manhã, quando eu não fico até as três. Aí, eu acordo às seis. E aí, eu acordo com o dia. 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 Obrigado.